Olá meus filhos de fé, tudo bom? Pessoal, estou terminando de fazer um adoçamento na força de Maria Padilha das Almas, tá? Para um cliente. Olha que trabalho mais perfeito, que trabalho mais lindo, tá? Na força de nossa rainha Maria Padilha. Se você deseja um adoçamento para esse, para o seu marido, para o seu filho, para o seu patrão, né? Para aquela pessoa que você ama, que não está te dando atenção, não está te dando mais crédito, não quer ficar mais perto de você. Me procure no 029 90 26 74 12. Eu sou o Pai Rafael e eu vou te ajudar.